Como é que é a maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Ghost of Tsushima. Estamos aqui a norte, vamos conhecer novos personagens e tentar arranjar nova ajuda para conseguirmos tirar das mãos do Kotun-Kan, o castelo que pertencia à família do nosso tio. Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio. Desse lado não se esqueçam de arrebentar com esse donzinho do like e sigam para um novo episódio porque vamos aqui tentar conhecer a Senhora Senjo. Vamos embora amiguinhos, arrebentem com esse like e sigam, link na descrição para não perderem nada, já sabem, aquilo tudo. E continuamos aqui com a história do Samurai Fantasma. Já agora deixam-me fazer aqui um pegareio de balão, eu vou já atrás de ti, vou só aqui fazer um pegareio de balão. Ok, flecha pesada seria interessante, mas a flecha explosiva é tão boa. A altura de um Samurai. Adeus. Adeus. Isto é aqueles animais que nós apanhamos muitas das vezes, é o que nos permite fazer os pegareios. Farei uma ofrenda, pela sua boa sorte. Para, o vais fazer? Era bom, era oferecer-me já algo, não? É verdade, deixe-me lá ver o que é que o velhote aqui tem para vender, pode ser que tenha já aqui uma cor diferente. Tenho umas aquisições recentes. Tintas para armadura, boa. Ofrenda. Ok, são novas cores, não é amiguinhos? Para o arco longo, azul. E verde, bem bonitos, por acaso. Ah, sim senhora. Kit de espada não tem. Ok, deixa-me ver o que é que temos. Vejo os Samurais. Ah, davas-me aqui qualquer coisa para a minha armadurazinha do Ronin, dás? Boa. Bem jogado. Era precisamente assim, vamos com as minhas vestes novas. Ok. Vamos assim em Amarlinho, não é amiguinhos? Vamos em Amarlinho, vamos comprar este. Posso comprar, já que é um fato que eu gosto tanto, não custa nada comprar o vermelho também, não é Henrique? Que sirva para derrotar os bongões? Tu tens pala e cena que nunca mais acaba. Bom, vamos usar este aqui. Aqui, deixa-me ver o que é que tens aqui. Podes comprar este também, não é? Apesar de eu não gostar muito desta, mas pronto, comprado, não é amiguinhos? Em termos de chapéus, deixa-me ver que novidade é que temos. Olha, este chapéu aqui parece-me bem. Nice. Se me trouxer mais, pertence-lhe. Laranja. Verde. E azul. Não, vamos, 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 vamos guardar. Vamos guardar. Deixa-me lá agora vir aqui, equipamento. Ronin, Ricardo, assim. Sendo assim. Vamos, como eu gosto de Ronin, gosto de andar assim. Vamos usar o novo chapéu, ok? Muito louco. E qual é a espada que fica bem, qual é a espada que fica bem aqui, riquezão? É aquela que tu gostas, não é? Aquela lá em baixo, não é, riquezão? É esta. Mostra. Já, está ali qual. Já, é isto mesmo. É isto mesmo, não é? Nice. Em termos de arco. Este, não metemos pinturas para este pó longo. Ah, tinha ali para comprar, tu é que não quiseste. Bom, então se este está vermelho, deixamos este vermelho também. Pode ser, está feito. Bora, vamos arrancar e vamos seguir o homem, que o homem já deve estar para trás. Onde é que está a tua patroa, meu? As tuas vitórias dão esperança. Onde é que ele foi, Zé? Subiu? Subiu, está aqui no piso de cima. Sr. Sakai, esta é a Sra. Sancho. Bem-vindo à Enseada do Mugi. Sra. Sancho, como é que está? Vejo que os mongóis ainda não sabem disto. Felizmente não. Há muitos anos que não se derrama sangue aqui. Quem usar uma arma aqui tem de responder perante os meus homens. Aqui está protegido, desde que siga essa regra. O tal pigata que não chegámos a encontrar. Diga-me como o pode ajudar. Será esta Sra. Sancho? Procuro um contrabandista chamado Corot. Interessante. Ele está lá em baixo, a beber a terceira garrafa de sake. Sério? Desfrute da visita. Caraca, isto não vai ter um recheio a gás, né? Acho que nos podemos ajudar um ao outro. Podemos, sim, senhor. Descansada. Fique. A minha era que tens feito a vénia para ela, não? Bora. Bora, vamos mexer. Ih, olha aqui. Os gás têm todas as passagens aqui por cima. Já viram? Que louco, amiguinhos. Bora. Vamos mexer e vamos falar lá com o tal velhote, meu. Que deve estar com uma bubadeira. Já vai na terceira garrafa de sake, meu. És o Goro? Todos temos de ser alguém. E quem és tu? Senhor Sakai. Os samurais estão mortos. Eu estou bem vivo, mas sem paciência. O senhor Shimura pede que saldes a tua dívida. Está vivo? O que é que ele quer? Comunicar com as ilhas centrais. Eu já cobrava imenso pela viagem, mesmo antes do cerco mongol. Ei, não te estigues. Tu tens uma dívida. Não te estigues. Isto vai saldá-la. Então, não tenho escolha. Depois da praia de Comodá, julguei já não ter dívidas para com o senhor Shimura. Por isso é que comecei a beber. Para celebrares a tua remissão? Pelo luto dos samurais. Aqueles guerreiros morreram a proteger homens como eu. Se é isso certes, encontra a tua coragem. Ajuda-nos a vingá-los. Precisamos de muito mais samurais para isso. E vamos tê-los quando entregares a mensagem do senhor Shimura. Este Zé vai estar a carregar o barco o tempo todo. Vai chegar lá com o barco Chipsaki. Isto é o meu lado. Entre. E fechaste-me a porta na cara? Passar pelo bloqueio dos mongóis não vai ser fácil. Tem a mensagem do senhor Shimura? Tem ele. No seu campo, na costa de Akashima. Ah. Isso não será um entrave. Um dos meus barcos está escondido perto do Forte Mitodaki. Este mapa marca onde vou esperar na estrada da floresta. Mapa do Goro. Um mapa para o barco de contrabando do Goro. Escondido na província de Arikawa. Consigo ver o mapa? Não, deixa-me ver. Não dá para abrir. Abre, Goro! E a frente dos Rony 1. Não saímos daqui enquanto não pagares o que nos deves. Merda, eu trato delas. Eu trato deles, quer descansar, quer descansar. Eu vou deixá-lo com isso. Eu não chamei, Rony. Pô, pensava que estava cá o sangue com o fora para sentir a sombra do camelo. O que quer do Goro? É privado. Nós, nós vamos voltar. Alguém viu a minha filha? Por favor. Alguém viu a Kuma? Gisto atualizado. Bom, vamos seguir e vamos tentar chegar lá ao tal barco, biguinhos. Vamos só falar aqui com ela para ver o que é que ela quer. Senhor, por favor. Perdeu a filha. Só para ficarmos com a missão ali nos registros. A minha filha desapareceu. Não a vejo há dias. Poderá ter fugido? Ela não faria isso. Por favor, encontre-a. A minha mãe era como tu. Fazia tudo para me proteger. Então compreende. Onde é que a perdeste? No dojo. Saí mais cedo. Ela disse que depois ia ter comigo. Mas nunca regressou. E como é que perdes a sua filha? Quer explicar a gente? Não só para a gente saber. Porque é complicado perder-nos uma filha. Não se perde a sua filha do nada. Uma ladra de inocência. Alguém se há para a minha vida. Bom, vai ter com o senhor Xishuman ao velho campo. A 1.9 quilómetros. Andámos para aqui. Agora vamos ter que andar pelo outro lado. Mas eu acho que podemos fazer viagem rápida. Acho eu. Deixa-me ver. Não dá. Dá para fazer para aqui e depois sobe-se. Se calhar, não? O que é que tu achas, Rick? Ou vais fazer este caminho todo para trás? Não vamos fazer este caminho todo para trás. Já o fizemos no episódio passado. E não percebem porque é que eu não posso fazer aqui viagem para esta aldeia. Se esta aldeia está limpa já. Bom, vamos fazer para aqui. Depois daqui arrancamos novamente a cavalo até lá. Até àquela aldeia. E vamos nos encontrar com ele lá. O Cristel de Shibura. Vamos lá ver onde é que o vento nos está a levar. Vamos levar para ali, Barca. Vamos ter que... Isto... Eu sabia. Quando nos cruzássemos com... Oitá. Caguei, maluco. Quando ficasse durante a noite, não ia ficar tão bonito o cenário neste mar. Devido a ser demasiado alagado, não é? Amigos, tem pântanos em todo o lado, meu. Agora, 1.2 quilómetros. Mesmo assim, é 1.2 quilómetros. Ah, não me leves a mal. Não me leves a mal. Não vou parar. Não sei que me dava mais um pontinho de habilidade. Mas não vale a pena parar. Caraças! Estão a lançar tritas, flechas, ou será o que é que eles estão para ali fazer? Quase que me acertavam, não. Estas flores que vamos apanhando, é as flores que nós trocamos depois com aquele vendedor. Normalmente, este o Ivo, ou são os veados, ou é... ou é a raposa, amiguinho? Onde é que será que isto nos vai levar? Aqui, uma das coisas boas que tem, é que tem muitas flores destas. Aldeia de Akashi. É cativa esta aldeia. Não é? Ou não? Ah, é para me trazer a mais uma missãozinha. Ui, mais um músico! Ah, é a música, a cena do músico. O novo músico, será? Junte-se a mim! Aguarda-lhe a história do Golsaku! Não, não o que? Não me leves a mal. Mas fica marcado aqui! Junte-se a mim! Acho que consigo ficar marcada. Nice, está marcada. Boa, é isso que eu quero. Aguarda-lhe a história do Golsaku! Já temos duas missões do músico. Nice. Depois fazemos uma missãozinha só disso, amiguinho. Vocês sabem o que eu gosto destas missões. Mais rápido, caca! O Norio está aqui, mas não há sinais de outros monjas. O Norio está aqui? Como assim está aqui? Ah, aqui do lado esquerdo para continuarmos a outra missão. Mas não é esta missão que estamos a seguir agora. Vamos até lá acima. Vamos ter com o Shimura o velho campo de caça dele. Porque é de maneira a enviarmos um barco meu. Para que ele consiga comunicar coisinhas centrais. A cena é essa, sabe? Que raio que ele é um altar ali, não? Olha! Chapéu de palha do espírito da floresta! Mostra lá o aspecto dele. Igualzinho, por acaso, há aquele chapéu do outro Ronin. Que há bocado que falou connosco. Mas eles vão estar preparando. Vamos a chegar. Deve estar aqui bem perto, amiguinho. Está aqui, Alfredo. Bora. Chegamos. Vamos ter que lutar com este Zez, não é? Vamos ter que acabar com este Zez. Boraças! Ah, estava a confundir tudo, meu. Está aqui o teu tio, caraças. Eles já trataram deles. Falei com o tal amigo que tu me enviaste, só que o gajo está sempre a carregar. E o Goro, nem ansiado. Está sempre a encher o barco, meu. Estava bêbado. Lógico, né? Está. Vai saldar a dívida, indo para as ilhas centrais. Ele pode ser duvidoso, mas poucos conhecem o mar como o Goro. Estes homens vão entregar a mensagem? Exato. O Cotarão e o Jirô são leais e corajosos. Vão pedir ao Shogun que envie reforços. O Goro está pronto. Virá ter aqui perto e levar-nos-á ao barco. Cavalgaremos no momento certo. Aproveita o momento. Prepara-te para a batalha. Sim, tio. Olha aí-se. Está na hora. Aos cavalos, homens. Estamos prontos. Fiquem alerta. E atenção ao nosso contrabalhista. Está feito. Siga, siga, siga. Bora, 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 tio. Bora, tio. Eu estou contigo. Viaja com o senhor Shimura para assim... Consigo sempre perceber quando me queres perguntar algo. Pergunta. Gostava de saber como conheceu o Goro. Apanhei-o a vender seda chinesa, proibida por decreto do Shogun. Queimei a mercadoria e deixei-o ir. Ele desafiou o Shogun. Foi um risco não o castigar severamente. Um samurai deve sempre aplicar a devida força. Se for pouca, perdes respeito. Se for muita, perdes oportunidade. Os mongóis têm muitos barcos. O Goro consegue evitá-los todos? Não tem escolha. O que fazemos se nos apanharem, senhor? Não temas a morte, Kotaro. Vive com coragem e nunca esqueças as pessoas que lutas por o proteger. Olha a buvadeira dele. Simura! Goro, onde está o teu barco? Por aqui. Fico feliz por estar vivo, senhor. Obrigado por não cumprir essa balda. Parece que ele está um bocado torno. Darei o meu melhor. Mas temo que os mongóis afundem o barco antes de sair da costa. Há demasiados olhos a observar a água. Talvez possamos desviar a sua atenção. Desmontem. Vamos a pé a partir daqui. O forte Mitodaca. O meu pai conquistou esta fortaleza. Vamos atacar uma fortaleza, velho. Agora é dos mongóis. Imagina o espanto deles quando dois samurais o reconquistarem. Se fizermos muito barulho no forte... As tripulações dos barcos olham para lá em vez de para a água. Goro, vamos desviar a atenção do inimigo para o forte. Para conseguir desviar a atenção dos barcos. Senhor, vou matar-vos. Preocupa-te apenas com entregar a mensagem. Os cavalos podem denunciar-nos. Vamos a pé, senhor Sakai. Bora. Bora, meu tio. Mensagem em fogo. Vamos ter que, provavelmente, jogar fogo a esta aldeia, a mongol, para que os barcos prestem atenção na aldeia e que o outro consiga passar. Acho que a ideia é essa. O barco dele é esta lá de tabela que vocês veem aqui, pelos vistos. Os exércitos mongóis são formidáveis, mas o nosso ataque surpreendeu-os-á. Esperemos que seja o caso no forte. Eles são mais do que nós, mas não podem atacar todos ao mesmo tempo. Quanto tempo teremos o elemento da surpresa? Só até vermos o inimigo. Aí, atacamos. Bora, meu tio. Engraçado, iremos lutar de lado a lado do nosso tio, não é, amiguinho? Mongóis em frente. E não são poucos, bastantes até. Podíamos evitá-los. Vira às costas ao inimigo e morrerás com uma espada nas costas. Não, não é, amiguinho. O Vasco prevaleceu. O que é que os gajos aparecerem? Atravessa a ponte! Eu atravesso! Bora! Só que chamou um jambateca dele, sabes disso, nem? Está pronto tio! Mata os mais fortes primeiro! Manda cão, pode ir! E a mais uma teca deles esta? Mata, mata, mata! Não... Sem forma, Jin. Muito bem. Cria-se there. A ideia é de mudança técnica, consoante o gajo que nos vai atacando, é ser mudança técnica aqui, fazendo aqui as trocas, aparece a gajo das lanças, se for lutar contra um do escudo, se for lutar contra um grandalhão, se for lutar contra espadachins, para, a ideia é essa, é sermos rápidos e ávidos o suficiente para conseguir fazer ali aquelas trocas, ok, aqui está bem, aqui vamos deixar longo, vai, vai, é um orgulho lutar ao teu lado, sim, vê como o inimigo te teme, és um verdadeiro guerreiro, obrigado tio, vais puxar a porta para quem é, Deixa a porta aberta, fica alerta, fique, 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 fique descansado, arqueiros, proteja-se Tem que mandar os gajos abaixo, os arqueiros, onde é que se sobra aqui? Espalha o caos no forte, queremos que os mongóis dos barcos se foquem aqui, não no goro Bora, abre isso certification affordable Definite Absoluto Alien Absoluto Climbo Apos Energia manusc gardia Bastante Gaj Ou Tio, onde é que estás tio? Consegues matar o cão tio? Só para saber Por aqui Vou tentar apanhar aqui o máximo de coisas possível Tá Vai usar com a minha cara, certo? Vai usar com a minha cara, certo? Não, só para a gente saber Vamos lá Vamos lá O que está o tio? É para o lado do tio. O tio é para o lado do tio. Se eles vão decidir por aqui ou não. Temos a patar a atenção deles agora. Estamos a patá-los todos! Lá já! Trata desse tio. Trata desse que eu vou tentar. Lá já! Temos que continuar! Queríamos ter salvo os cavalos lá em baixo. O cara a Assis! É para o destra, meu! Acho que é para o destra que se chama aqui. Vem o Rocha! É o nosso novo objetivo! Luta até a torre, tio! Vamos acabar com eles! Anda melhor! Tchau! 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 Apenas para o matar! Lembras-te do que te ensinei? É um orgulho estar a teu lado! Gente, por aqui! A banda sonora é bem pequena! Só tentar apanhar o máximo de coisas possível! Caraca! Onde é que esta porra me vai levar? Fim. Queira queira! Fim. 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 Segurinha! Para a torre! Avança! Vamos contigo! Vamos contigo! Estou contigo! Em frente! Estão os bongões que não nos podem parar! Vamos fazer aqui um bocadinho de luto, tio! Vamos acabar com isto! Filha da mulher! Estou só! Estou só! Estou desforçado! Estou desforçado! Estou só! Agora ficamos com um Ruachah! Aqui está o marco de Fuganoff. Demos-lhe tempo, mas não o suficiente. Os mongóis já os viram. E têm barcos mais velozes. Os nossos homens estão indefesos. Não. Tenham-nos a nós. E nós temos uma Ruachah! Uma arma de umvenido! Não te sabréis! Salvar o nosso povo. É todo o que importa. Eu não molho de flechas e estás butas! Sabes disparar isto? Cadê nossa? É só carregar um botão! Apontar, e carregar um botão! Destrou os barcos dos mongóis! Deixa-os guardas comigo tio, Não morreremos aqui, rapaz! Bora tio! Mas aguenta, tio! Isto apartava aqui, antes de euattle... Aia duas... Os mongóis enviaram barcos para abordar. Não os deixe chegar ao Goro. Está a resultar. Os barcos estão em chamez. Continua. Não podem apanhar o Goro. Um louco, né? Aqui é uma costa. Não haverá uns Goro. Vamos lá. Mais barcos a caminho. Aguenta, Goro. Mais, 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 Riki. Conseguiste, Goro. Trás a ajuda do show. Nice. Conseguimos. Nunca te videi. Continuas a provar que eles não são imparáveis. Ensinou-me a lutar. Não o podia desiludir. Nunca o fizeste. Orgulho-me do guerreiro. Do homem que és. A minha mensagem para o Shogun incluía uma declaração. Desejo adotar-te como o meu filho. No meu coração, sempre foste o herdeiro do meu legado. Após a guerra acabar, vamos oficializá-lo. Um dia, o povo irá ver-te como o seu líder. Tornar-te-ás o seu honrado bugito, apoiado por todo o poder do Shogun. Espero serviu-lhe tão bem quanto o teu. Olhou a pena atravessarmos o mapa até de três vezes para conseguir fazer a transmissão. nos preparar enquanto esperamos pelos reforços do Shogun. Quais são as ordens? Reclama a armadura do teu pai e recruta as pessoas de ar e cá. Eu acho que é, depois de reclamarmos a armadura do nosso pai, conseguimos ir a desafiar o Kotun-Kan lá em cima ao Cachal-Shima. Se estiveres pronto, vem tirar o nosso acampamento em Kubará. Depois, conquistamos ao Kotun-Kan o meu castelo. E salvamos a nossa terra. Como pai e filho, o próprio Shogun irá celebrar a nossa vitória. Voltaremos a ver-nos em breve. Até lá, tem cuidado. Que louco, meu. Apesar do norte ser um mapa até grande, na minha opinião, acaba por ter só a maior parte das coisas serem objetivos secundários. Se virmos a história principal, os pontos dourados não são assim tantos. Passámos por quatro ou cinco pontos a sul e agora temos mais três ou quatro aqui. Vocês têm que completar as histórias paralelas, a história de cada um deles, para enriquecer mais esta história. É isso que torna o jogo mais rico. Claro que vocês, se quiserem, podem pôr em modo easy. Em normal não dá. Se vocês seguirem só as missões principais até chegar aqui não dá. Porque precisam desbloquear uma série de coisas, catanas novas, aumentar poderes e tudo mais, para, digamos, para trazer uma segurança maior, uma garantia maior que vocês conseguem ultrapassar os vossos adversários. Por isso é que convém irem também fazer algumas missões secundárias. Mas, por exemplo, eles aqui conseguiram encaixar isso muito bem. Eu em Assassin's Creed já não gosto tanto, porque não têm as chamadas missões paralelas do género. Eu aqui adoro ir fazer as cenas dos músicos. Gosto de ir fazer a missão do Sensei, da Satako, Sakato, como é que ela se chama, porque traz-nos história. Em Assassin's Creed não. Vou buscar a palha do outro, vou buscar o homem bêbado, vou buscar o não sei o quê, vou buscar o não sei o quê, vou buscar a minha filha perdida. Aqui também tem essas histórias, ok? Também tem. Mas as paralelas são excelentes, ok, amiguinho? Mas pronto, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa-me lá ver o que é que nós temos agora. Podemos... Ah, já temos aqui o castelo desbloqueado. Nice. Vamos no próximo episódio. Vamos aqui à cena das oferendas. Vamos fazer música no próximo episódio. Temos aqui dois de música, não sei se consigo concluir os dois. O meu objetivo agora será... Fazer esta aqui, que é ir à tal aldeia antiga da Yuna, para garantirmos que o povo dela nos vai ajudar, para depois irmos fazer mais a norte, a busca pela armadura da nossa classe. Só depois é que conseguimos atacar o castelo de Shimura. Acho que a ideia é essa. Bora, vamos até aqui. Vamos até ao altar das oferendas e também terminar o nosso episódio, não é, amiguinhos? Pá, espero que vocês tenham gostado. Eu estou curtindo muito, mas muito o jogo. Está muito louco. Epá, nem sempre eu consigo trazer missões principais, como é lógico, porque tenho que evoluir também em episódio. Mas vou tentar o máximo. Agora, por exemplo, hoje estive a gravar quatro episódios. Hoje é o final do dia. Hoje para mim, porque hoje para mim é dia 20 do set. Para vocês não. Eu já devo ter ido de férias, provavelmente. Espero ter conseguido deixar para vocês dois episódios por dia, mas eu duvido, porque são muitos dias que eu vou estar fora e teria que fazer uma maratona muito gigante, ok, amiguinhos? E eu não consigo gravar tanto episódio seguido, de género encher chorizos. Gosto de jogar, gravar quatro, cinco, seis episódios, enquanto me estou a divertir a partir daí. É duro. Ah, mas Rick, eu gosto de jogar, gosto. Sou que eu aqui também tenho que for estar a entretenir a vocês. É diferente do que eu estar aqui seis horas, braços cruzados, a jogar na boa, percebe, amiguinhos? Eu também não gosto de estar a encher chorizos para o canal. Não, amor, no arco. Não consegues trazer nada num arco, pá. Eu vim aqui porque havia para aqui uma ofrenda qualquer. Onde é que está a ofrenda? Alguém me consegue explicar? Onde estás, garante? Onde estão os monges do seu templo? Sabes onde é que eu posso encontrar aqui a ofrenda, não? Será que temos que voltar mais para o sul? Porque aqui é complicado. Eu não conheço esta porra, não. Mas não, então. Vamos ao altar. Onde é que está aqui o altar? Onde está aqui o altar? Onde é que está o altar aqui da cena, meu bom? Não interessa. Vamos fazer isto de uma forma bem mais simples. Vamos para aqui. Como eu vou andar a fazer missões secundárias até este episódio, posso vir para o sul para depois limpar estes castelos todos. Aqui é muito mais fácil. Venha aqui e venha a ofrenda e está perfeito. Recebemos a ofrenda. Bandido impiedoso. Nice. Vamos lá ver como é que é esta máscara. Se gira-se, não é? Mostra. Ah, é com sangue. Agora, podia fazer a pegareita às minhas espadas, meu. Não era? Seria sensato procurar a ajuda dos Kami. Os altares deles estão para lá dos portões Tori. Por vezes, pergunto-me se ouvem as nossas preces. Estão sempre a ouvir e observar. Esta é a aldeia que eu mais gosto, Esther. Se insistir nos seus esforços, eles respondem. Obrigado. Continuarei a tentar. Bom, vou... Olha, tenho aqui mais uma para falar, a do bebê, que de vez em quando quer falar com mim. Estes aqui, que também são secundárias ou paralelas. Traz história. Por exemplo, olhem aqui. Este faz parte, que é uma das personagens, que é o Kenji, o gajo que vem de Isake. Faz parte de fazermos isto. Temos... Estas é que são mesmo secundárias, estas aqui. Que não têm cara. Estas aqui. Temos o Mestre Sensei. Temos a... A Masako. Temos o novo gajo, que é o gordinho lá dos coisas. Estão vendo? Todas estas. Nos traz história. Isto aqui é que depois já é secundário. Aqui, que é... Liberta a minha filha, os bosques do... E depois temos estas que eu adoro fazer. Que é os contos. Esta traz-me uma armadura, por exemplo. Vamos fazer o próximo episódio. E esta aqui traz-nos a dança da ira e um kit de espada. Bom, entretanto, está tudo feito, não é? Vamos fazer um save para terminarmos por aqui. Porque não consigo fazer a pegareia de nenhum. Gostaria de fazer a pegareia da minha espada. Mas preciso de muita coisa. Deixe-me ser de útil. E há preciso de provisões. Era só conseguir provisões. Isto é muito difícil. Se calhar a ideia será não gastares nada até conseguires as provisões suficientes para conseguir fazer mais um upgrade. Porque parece que não aumenta muito os danos. E há aqui. Deve ficar brutal quando chegarmos aqui. Não é, meguinho? Mil provisões. A cena é que eu vou gastar aqui 60. Não tem o que necessitar. Vou gastar mais 750. Mais mil aqui. Falta mais. Bom, vocês acham que... Like são maravilhosos. Um grande obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio. E a gente vê-se por aí. Até à próxima. E fui. Obrigado. Agora vou limpar muita coisa em off. Olhem. Vou tentar limpar estas aldeizinhas todas em off. E depois do próximo episódio começamos por aqui. A fazer as cenas do conto. Depois, no episódio em seguida, vamos fazer isto. E depois, mais à frente, fazemos isto. E vamos ver se também há aqui vilas por salvar. Porque aqui também há muita vila e muita coisa. Agora, daqui a aqui é grande. Este mapa é muito grande. Muito grande. Olha lá. A minha cena é que isto fica aqui a meio, meu. E aqui para norte? Será que não vai haver muita mais coisa para fazer aqui? Provavelmente será o acampamento dele. A gente expulsa-o daqui. E depois ele se calhar deve ir mais para norte. Será? Bom, não faço ideia. Bom, desse lado. Like são maravilhosos. Até à próxima. E fui. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.